Seu jogo, você sabe qual que é seu jogo Você sabe qual é seu jogo Então quando deu O irmão, se derorca Eu, futeu aondeiro Eu passo a mão a justo Outro Bowe, que é o Jovem Ano Aqui de cima não é muito bom de gravar não Aqui de cima não é muito bom de gravar não Confia no seu jogo, hein Confia no seu jogo, fechadinho Ali a movimentação, movimentação, isso, movimentação Movimentação, isso Muita calma, tranquilidade, tranquilidade, isso aí Começa a soltar esse jab aí, arrisca Vai O cara falou É nocaute, né Obrigado, não viu